Tenho sonhado com selvas e florestas tropicais cheias de pássaros e borboletas, mas agora me pergunto se eles irão existir para que meus filhos os vejam. Vivo da lavoura. Pois todas as famílias, assim, carentas, a mais precisada disso, né, de um pedaço de terra para trabalhar. Nós estamos no meio de uma grande competição onde a vida como um todo e o futuro da vida e o futuro da liberdade estão ameaçados. O bem e o mal hoje é a batalha entre defender a vida e destruir a vida. E as corporações que nos trouxeram os poluentes químicos, que nos trouxeram as sementes geneticamente modificadas, que nos trouxeram as mudanças climáticas, eles querem possuir cada folha de grama, toda gota de água, cada pequeno pedaço de terra, para que possam reproduzir a desastrosa economia baseada nos combustíveis fósseis, mas desta vez com os organismos vivos da terra. Tal planejamento irá destruir toda a biodiversidade. E o que virá depois? A devastação da era do combustível fóssil. E isto usurpará o direito à vida de pelo menos 80% a 85% da humanidade. Todos nós precisamos ter acesso aos bens da biodiversidade, da água, da terra, para que possamos viver. Se a vida se tornar uma mercadoria, se valorizada apenas em relação ao mercado, será o fim da vida. União por um futuro economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Por um desenvolvimento sustentável. Acesse nosso site.